Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje Clash Royale pra vocês E é o seguinte, hoje uma batalha onde a gente vai conseguir comprovar aquela história de que Um, apenas um erro no Clash Royale é fatal Você pode perder a batalha por conta de um erro É isso daí, você faz uma puta de uma batalha top, disputada Como essa da minha amiga Lud, do Amigons BR, minha co-leader de milianos, brother milianos E ela tava disputando essa partida aí, ó Com esse cara, esse Xing Ling, que o nome dele é... É esse aí o nome dele E aí ela chegou com tudo ali, ó Disputando bem, se defendendo, batalhando Uma puta numa porradaria Uma doideira pra se defender aí desse... desse cara E aí você vai ver, em certo momento, cara O cara vai vacilar E essa é a busca pra quem tem... Até inclusive pra quem ataca caras mais fortes Você acaba se defendendo, vai se protegendo No vacilo do cara, no cara... No momento que o cara vacilou, jogou duas cartas fortes Você matou fácil, você vai no contra-ataque E aí é o momento de destruir a torre adversária No que você destruiu, já era Esse cara, você vai ver que ele fica muito preocupado em soltar As... esses... é... Essas... bombas gigantes Esses... morteirão Esse... pô... Esse bagulho doido que sai voando aí É... e aí ele consegue ali, ó Tirar um pouco da torre do adversário Da Lud, no caso E... isso vai acabar fazendo com que ele perca essa batalha Vamos acompanhar Aqui os dois estão se estudando Aquele momento que você fica esperando Encher seu elixir E o cara também E ninguém dá o primeiro passo pra tentar chegar junto Na batalha Isso normalmente no meio do... do período ali, ó Quase batendo a um minuto Acontece muito Porque com um minuto começa a acelerar os... o elixir, né A produção E aí a galera vem com tudo, moleque Você vai ver aqui, ó Que a Lud tá se defendendo dessa peca Do prince O cara com um bombardeiro por trás E aí ela solta o dragão E algumas cartas rápidas Como os goblins O cara ali vai tentar se defender também Jogou os... é... os bárbaros Pra poder tentar se defender dos goblins E tentar contra-atacar Não conseguiu com êxito se... é... contra-atacar a Lud E aí na sequência ela solta bruxas Bárbaros E aí ele se protege com os servos Você vai ver ali, ó A Lud consegue poluir a tela do cara E o cara vai fazer a merda do jogo A merda da batalha Ele solta de novo Esse barato pra tentar destruir a torre dela Com apenas uma carta Impossível E aí no contra-ataque Ela destrói a torre adversária da esquerda E já bate na principal Resultado Vitória da Lud Uma bela de uma partida Uma batalha top E ela mostrou que Um erro no Clash Royale É fatal, moleque É nóis Se inscreve no canal Deixa o seu like Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau